Eu queria fazer engenharia agronômica. É o que eu fiz. A minha faculdade foi engenharia agronômica. E aonde que tem perto da tua cidade? A cidade de Mucuba. Em Mucuba tem? Sim, tem, tem. E é muito difícil de conseguir uma vaga de entrada? A questão tem a ver com a condição de não ter familiar lá em Mucuba, porque há para viver com a faculdade e não tem lar. E outra questão é que a universidade é gratuita? Não, não, não. É privada? Tem alguns gastos, né? Tem que pagar mensalidade. Ah, ter que pagar mensalidade? Não, só propina. Sim, sim. Pagar propina, coisas assim, sim. Algumas taxas. Sim, é verdade. Algumas taxas. Algumas taxas. Porque é necessário, por exemplo, é assim, se eu conseguisse passar o exame de admissão, para mim não é preocupação. Vou conseguir passar. Só estou a falar da questão de conseguir estar lá, ter condições para estar lá. Não tem possibilidade de bolsas? Bolsas? O governo não oferece uma ajuda financeira para jovens estudantes como você? De princípio, não tenho tanta informação acerca disso. Eu também não sei, mas talvez dê para perguntar para as pessoas do Ministério. Do Ministério, sim, é verdade. É verdade, de auxílio. Sim, sim. Obrigado. Obrigado. Marcos Turistas Esc真的. Legenda Adriana Zanotto